Eu posso falar muita coisa sobre esse aparelho. E já adianto que ele ainda é o melhor tablet nessa faixa de preço. Recebo muitas mensagens se vale a pena comprar o iPad 9 ou outros modelos nessa mesma faixa de preço. Mas antes, peço para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo. Se você tem interesse em comprar o iPad 9 ou outros modelos, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Comprando nos meus links, você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Eu comprei esse tablet justamente para tentar substituir o meu notebook que estava travando muito na hora de testar vídeos simples em Full HD. O iPad 9 me ajudou a fazer tudo isso e no início de 2022, quando eu comprei ele para fazer esse tipo de atividade, eu sei que muita gente já sabe das especificações desse aparelho. E já adianto que o iPad é muito diferente dos tablets que possuem o Android como sistema operacional. Eu sabia que o iPad 9 não só tinha desempenho de sobra para estudantes, como ele ainda é uma ótima opção de compra para criadores de conteúdo que estão começando nesse ramo. E olha que estou falando sobre um modelo que globalmente é visto como um aparelho popular. Para estudantes e universitários, se você quer literalmente substituir o seu caderno, o iPad 9 é uma excelente porta de entrada, principalmente por causa do seu preço. O ponto negativo é que ele não vem com a caneta, mas para escrita existem diversas opções custo-benefícios. E a caneta Gojo Docs de décima geração é a que eu uso e que custou apenas R$ 75,00 ou até menos que isso. E essa caneta também fez dois anos de uso, pois comprei ela antes de comprar esse iPad. E todos os aplicativos funcionaram super bem com essa caneta. E é por isso que eu divulgo ela até hoje. E ela era a mais vendida. Não sei se lançaram uma melhor que ela, mas ela ainda é bastante vendida em 2024. E falando em acessórios, vou deixar o link de uma capa teclado que transforma o iPad 9 em praticamente um notebook. Essa capa teclado é o melhor acessório que já encontrei para o iPad 9 e está valendo super a pena. Além de ter um processador que está muito bem fluido, otimizado e não aquece nem com edição de vídeos, esse é um dos pontos fortes do iPad que já falei em outros vídeos aqui no canal. E sim, por causa desse processador você não terá problemas tão cedo com desempenho, principalmente para quem precisa de um tablet para estudos ou até mesmo para criação de conteúdo. Claro que não é perfeito. O iPad 9 poderia ter a função de abrir aplicativos e redimensionar ele na tela assim como acontece com os notebooks e os tablets de entrada da Samsung. Agora falando sobre o desempenho em jogos, confesso que joguei muito aqui no iPad e nunca tive nenhum problema com o desempenho. Mas confesso que jogar aqui no iPad 9 foi um pouco complicado. Nesse display grande me incomodou um pouco. Isso porque os botões ficam muito longe um do outro. Principalmente se você for jogar um FIFA, Genshin Impact ou qualquer jogo em primeira pessoa. Não tem comparação. A jogabilidade aqui no iPad 9 é muito diferente do que jogar em um smartphone. Às vezes eu acho complicado por causa da tela grande e os botões serem bem espaçados. Claro que com o controle Bluetooth seria muito interessante nesse caso e deixaria a experiência ainda melhor. E se você tiver a mão pequena, você irá sofrer um pouco com a tela grande. Mas apesar de eu não ver o iPad como uma ferramenta só para jogos, o iPad que eu acho ideal para quem quer um tablet com foco em jogos, o iPad Mini 6 tem um desempenho melhor e um tamanho perfeito para quem quer um tablet ou até mesmo um iPad para jogar. Mas como passa tempo, o iPad 9 conseguirá rodar qualquer jogo da atualidade sem nenhum problema. E isso aí vai agradar com certeza muitas pessoas que desejam comprar o iPad 9 em 2024. Sobre a qualidade de construção, se você nunca teve um tablet, iPad, iPhone ou qualquer outro produto da Apple, você vai se impressionar com a qualidade de construção. Claro que um produto novo é sempre interessante e você vai achar que o iPad 9 é muito bem construído e vai durar muito tempo. E isso é verdade. O iPad 9 tem a mesma qualidade de construção de qualquer outro iPad mais caro. Ele tem a traseira em alumínio e um acabamento com padrão Apple. Fora que essa construção colabora para a durabilidade do dispositivo e passa a sensação de que esse será um produto bastante durável. E sendo sincero, eu sou uma pessoa que cuida muito bem de todos os meus produtos. Até porque assim como tudo que tenho, eu precisarei vender para trazer novidades aqui para o canal. E o iPad 9 é o dispositivo que até hoje não apresenta nenhuma marca de uso, nenhum arranhão ou qualquer coisa mínima que seja. Além disso, o iPad 9 é o último tablet da Apple que conta com uma entrada P2 para fones de ouvido. Infelizmente, o iPad 10 deixou de possuir esse recurso que muitos brasileiros ainda gostam. Mas nunca usei essa entrada, já que nesses últimos três anos eu só tenho usado os fones Bluetooth. Mudando de assunto e falando sobre o armazenamento. Infelizmente, o iPad 9 e o iPad 10 possuem apenas duas versões. 64 GB e 256 GB de armazenamento interno. Quando comprei a versão com 64 GB, a versão com 256 GB era quase duas vezes o preço da versão com 64 GB. Mas o iPad 9 com 256 GB era um pouquinho mais caro que o iPad E5 com 64 GB. Claro que não compensaria nem um pouco comprar o iPad com armazenamento de 256 GB, mas eu consegui usar muito bem o 64 GB. Claro que toda vez era necessário fazer uma limpeza dos arquivos que não era mais utilizado. E com isso, eu nunca consegui utilizar os 64 GB desse aparelho. E sendo assim, eu consigo ter o controle de todos os arquivos. Mas, infelizmente, tem pessoas que não vão conseguir se adaptar com os 64 GB. Tem pessoas que facilmente lotam os 256 GB com arquivos totalmente desnecessários. Porém, o iPad 9 com 256 GB seria ideal para qualquer tipo de usuário. Mas, no dia de hoje, você terá duas opções por menos de 3 mil reais. O iPad 10 com 64 GB que possui USB tipo C e é possível utilizar cartão de memória ou SSD para armazenar arquivos ou comprar o iPad 9 com 256 GB. Se fosse para escolher um desses dois, eu compraria o iPad 10. Mas, cada pessoa sabe o que será melhor para o seu tipo de uso. Eu sempre falo que os tablets possuem uma proposta muito diferente de um smartphone, sendo algo bem parecido com o notebook. Quem compra um tablet ou iPad não tem o costume de trocar de aparelho todo ano. Assim como acontece com quem tem um notebook. E os iPads são conhecidos justamente por entregar um tempo de atualização um pouco maior que é encontrado nos iPhones. E mesmo o iPad 9 ter sido lançado em 2021, ele ainda terá muito tempo de atualização pela frente. Ele foi lançado com o iPad OS 15 em 2021. Em 2023, ele recebeu a sua segunda atualização de sistema, o iPad OS 17. E, para que tenha dúvidas, o iPad 9 ainda pode receber no mínimo umas 3 atualizações de sistema. Com isso, qualquer usuário poderá receber novidades e melhorias no iPad 9 nos próximos anos. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do iPad 9? E se você também possui um, fale a sua opinião de dono aqui nos comentários. Lembrando que deixarei os links dos iPads e acessórios aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo. Vamos tentar bater os 20 mil inscritos aqui no canal e estou contando muito com a sua inscrição para isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui! Tchau! 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 Tchau!